Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos trazendo mais uma notícia quente de Geraldo Luiz, onde ele perde estúdio para a Porchat e é obrigado a ser transferido. Olha aí pessoal! Parece que após algumas polêmicas, Geraldo Luiz perdeu espaço na Rede Record. Principalmente após criticar a emissora ao vivo por cortar uma de suas matérias. Mesmo com boa audiência e a vice-liderança isolada, o Domingo Show acaba de perder o seu estúdio para o programa do Porchat e será obrigado a se transferir para outro local, como informa a coluna Zapping do jornal Agora. Olha aí pessoal! É que antes o programa do Geraldo Luiz era gravado no Estúdio K e já a partir deste mês o mesmo será transferido para o teatro do canal. Já sobre o programa do Porchat, o cenário será predominantemente escuro e o apresentador usará terno em todas as edições do programa, como ele acha que tem que ser num tal show. Olha aí pessoal, que notícia bomba que a gente acabou de trazer aí para vocês. Se você curtiu a informação, deixe o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe sua opinião aí. O que você acha? Você acha que foi certo ter trocado o Geraldo Luiz pelo Fábio Porchat de estúdio? Muito obrigado pessoal e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!